Amigos e amigas da Nova TV, Calau 14. Telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV. São imagens de Raul Matsuyama. Se dirige para mais uma ocorrência em nosso município. Raul Matsuyama. Fimativo Marconi é noite na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Faço imagens aí da ambulância do 6º GMM, do corpo de bombeiros aqui da cidade. Ela foi chamada aqui a rua Romão Aguilhera Campos, porque trata-se aí de uma discussão entre um casal. No primeiro momento, policiais e militares chegaram à residência e se depararam com uma situação extremamente surpreendente. O cômodo da casa estava banhado em sangue e existia esse jovem e uma senhora feridos. Por isso a ambulância foi solicitada. E agora chegamos ao local. Situação confirmada. Faço imagens aí de uma viatura da polícia militar, do 11º Batalhão. E agora os agentes aí, juntamente com a equipe do corpo de bombeiros, entram na residência. Marconi, o interessante é que eles estão usando luvas. O Dara Espectador tem essas imagens. Segundo informações do nosso Motolink, há uma briga entre um casal e o Raul Matsuyama. Acompanha o trabalho do corpo de bombeiros. E informações que chegaram à redação é que os dois estão feridos após uma discussão, uma briga violenta. Raul Matsuyama. Imativo Marconi, vizinhos ligaram para a polícia militar em um primeiro momento, depois os agentes da polícia militar ligaram para o corpo de bombeiros, porque ao entrarem na residência se depararam com um dos cômodos da residência banhado em sangue, assim como também uma das pessoas envolvidas nessa discussão. Eu me refiro a um jovem de 25 anos, que é o companheiro da mulher que o agrediu. Ambos entraram em luta corporal e a senhora parece que atingiu o seu companheiro com um jarro de vidro, jarro que usamos em casa para colocar suco, e esse jarro se partiu gerando um ferimento grave na altura da nuca desse jovem. Ele perde muito sangue e por isso os profissionais buscam retirá-lo da residência o mais rápido possível para levá-lo ao hospital. Agora, você sabe a motivação da discussão, Raul Matsuyama? Não, Marconi, eu não tenho as informações em relação ao porquê da discussão, mas a verdade é que os vizinhos ficaram bastante assustados com a direção que o conflito tomou, saindo das palavras, das agressões usando palavras e partindo para as agressões físicas. Raul Matsuyama, tem essa briga aí, teve tecilho, uma jarra envolvida, como é que é essa história? Sim, Marconi, a companheira de 36 anos usou uma jarra de vidro, golpeando seu parceiro com a mesma, na altura da nuca, provocando aí um corte profundo. Agora o telespectador acompanha o corpo de bombeiros realizando os primeiros socorros a esse jovem banhado em sangue, muito machucado, muito ferido e Raul Matsuyama vai acompanhar até o hospital Raul Sertano. Já estamos chegando no hospital Raul Sertano e o nosso Matonim que vai trazer as informações finais. A afirmativa, Marconi, situação envolvendo um casal, uma discussão entre seu casal no bairro de Olaria, próximo à entrada do cônigo. O rapaz de 25 anos está bastante machucado, sangrou muito, perdeu muito sangue, está numa situação delicada e vai ser entregue à área de emergência do hospital. A companheira de 36 anos sofreu um corte em uma de suas mãos, também será medicada, existe a equipe da Polícia Militar acompanhando desde o início essa situação que envolve a discussão. E o ponto positivo, Marconi, é que durante todo o trajeto, vários motoristas abriram caminho aí com seus veículos para que as duas viaturas chegassem aqui de uma forma bem rápida ao hospital. Isso é realmente importante. A gente torce que ele se recupere o mais breve possível. Nosso telefone é 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, o portal Nova TV é o www.novetvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova e a nossa voz à TV mais popular de Nova TV.